Oi pessoal, hoje é quarta-feira dia 24. Eu comentei até no canal da da Oxente Aninha, da hidratação que eu fazia, que ela pediu, como fala? Que ensinasse mais ela a outro tipo de hidratação. Então, o que eu fiz? Eu bati o abacate com creme, né, tá aqui, ó. Um abacate bem duro, não muito, mas tá lá, com esse creme. Porque como ele é dozenho, ele pode também ficar no cabelo, mas com o abacate ninguém merece, né. Então, o tanto que eu fiz ali, dá pra mim, se minha filha quiser fazer também dá, e dá pra Maibinho. Então, eu vou lavar o cabelo da Maibinho meu, não sei se a Maibinho daquele, porque o médico tá na hora, já tá aí três dias que eu lavei, acho que é, ó, tá da morte, né. Tá aí, tá precisando agora, já, de uma hidratação. Isso aqui é pra cá. Tá precisando de uma hidratação, urgentemente. Minha espunhada falou que ele tá brilhando, tá bonito, mas eu ia cortar as pontas dele. Aí, o amigo da minha irmã falou, você é tonta, vai arregaçar o cabelo. Aí, eu peguei e desisti. Vou deixar assim. Quem sabe eu tomar cortado no cabelo só quando o meu ex-marido sair, porque até então eu fiz uma promessa mesmo de cortar mesmo o cabelo, deixar ele crescer agora. As pontinhas, sim, cortar. De vez em quando, mas o cabelo, eu queria cortar até aqui e doar. Ele, se estiver bom, claro, né, pra quem tem câncer. Eu ia fazer isso com o Samuel, eu deixei a crescer até aqui e tá lá. Muito assim, as mãos de cabelo dele. Ele não deixou. Não, não deixou, mas eu coloquei o cabelo dele e cortei. E guardei. Porque eu não tava fazendo muita coisa com aquele tanto de cabelo. Aí, eu vou lá pegar a mãe B. Aí, eu vou ter que passar a colinha na cabeça, porque a touca eu joguei fora, tá? Porque, como eu falei, eu tinha comprado pra mim e com minha filha, mas acabou que ficou só dela aí um muxo. Então, tava até ferrujada por dentro, não sei o que aconteceu. Porque eu joguei fora, tava na sua colinha. Como eu vou depois da manhã, por cento. Se der, no caso, na casa de cosmética, eu compro, porque é baratinho essa soca, né? Um mil e cinquenta. Até eu compro, tá? Eu vou levar o cabelo da mãe B. E o meu. Vou ver se minha filha também vai querer fazer, tá? Pô, gente, a gente vai levar o cabelo com isso, ó. Daqui. Tá. Vou começar com esse. Primeiro é eu? É, vai ser. Eu sei ele pra mãe B, porque você tem pouco cabelo, então... Não, eu tenho muito, eu acho. Ah, tem. Nossa. Olha, olha, a gente não viu. O que que é isso? Eu amo. Hidratação. O que é, Nath? Para de ver a boca, bicha... Meu, ele parece bicha louca, não põe lá no cabelo dele. Naca, eu nunca vi isso, mas... Ah, hidratação de abacate com creme. Uma ebiera. Tem que pegar sua blusa, você também, senão... Tá frio. Olha que molhou o cabelo. Você nem precisa pôr toco, né, nada. Só fica o creme, depois de tomar banho, lava e já é. Cheiro de abacate. Se é abacate, vai ser cheiro de quê? Cheiro de pastel, isso. Ah, mas isso tá com a merda. É, é que eu go... É, eu falei isso por causa que eu gosto muito, muito, mas muito disso. Tá. A outra, como é que tá aqui? Tá, vai pegar o seu conguesito. Tá. Deixa eu pôr aqui mais perto. Dessa vez, sem relar no celular pra não... Aqui, mamãe. Deixa eu pôr aqui. Isso aqui. Então, ó. Hein? Por que o quê, Samuel? Por que você colocou logo essa aqui? Porque eu bati. Vai, Mevi, quietinha. Mevi. Eu vou te jogar na tua... Eu vou te jogar na minha... Toma, toma, vai falar. Um pouquinho, rende. Tá. Tá sabendo fazer. Ah, meu. Eu vou te jogar. Deixa eu pôr aqui, mamãe Bita, ela é muito bonita. Pega, mamãe Bita. Eu pego. Acho que só existe uma metera aqui nessa casa, né? Ah, eu acho que eu quero ver, não. Mais onde ela tirou? Eu estou, Flávio. Aqui, ó. É, Samuel. Então, não sei onde que tá. Eu tirei. Sai, Samuel. Nossa, tem cheiro de abacate, né? Mais, você tem que ir com abacate, mulher idiota. Eu quero comer abacate. Abacate, pôr e cora. E agora eu vou sentar lá pra fazer isso, porque... Maitê, você que essa unha aí não vai dar certo, não? Ai, tá falando. É, meu cabelo tá... É, claro, ele é fininho. E ainda... Fala a boca aqui, Eta. Fala a boca aqui. Vamos ver. Vamos ver. O cabelo é mais. Ai, gente, a gente volta pro cabelo melhor. Porque eu não vou agredir. Não é mais. O cabelo na tia tá... É, tá... É bem, vem, vamos brincar. Olha lá. O cabelo na tia tá aqui, né? O cabelo na tia tá aqui, ó. É, eu virei incrível por quê. Não, você tá rosto, mano. Você tá rosto, irmão, tia. Nossa, essa aqui tá chata. Quer fazer também, Eta? Quer fazer aqui, tá? Não, eu vou fazer em cabelo. Só que aqui tá sem pena. Ah, aqui tá quente. Quer. Né, Kiki? Eita. Me tu falou eu, né? Nossa, tá tremendo o cabelo da Maite. Deixa o pau, né? É, tudo pega. Pau. Bom, nossa, Maite, você tá bem forte mesmo. Bastante abacata, bem verde. Tá igual a... Tá bem verde. Tá igual a quase a pireia. Gente, dela deu quase tanto. Ah, mas é bom porque... Né? Aí tá o meu, que já tá secando. Da Maibia, só mais pra lá pra lá. Ai! Ai, que unha! Unha de macaca. Só vaca. De unha de macaca, só vaca. Tá, gente, depois a gente vai voltar com o cabelo lavado pra ver como é que ficou. Se o cabelo da Maibia finalizou e se o meu ficou cacheado. Se da Maibia ficou loiro, o do Samuel ficou preto. Tudo ao contrário, agora aqui. Não, não foi pro loiro. O do Samuel é loiro? O da Maibia teria que ficar loiro. Tá, depois a gente volta com o cabelo lavado. Daqui o quê? Acho que 30 minutos, nem isso. Ah, eu vou ficar aqui um pouco com ele. E lavar esse negócio depois. E o cabelo dela tem aqui dentro. Tá de que... Gravou aí. Não, tá... Gravou. Tá, depois a gente volta. Vou começar aqui na Maibia. Bom, gente, ó. Voltei. Eu lavei de novo. Mas, ó. Tá aqui. Não mexe a cabeça, Maibia. Ó. O cabelo, quando ela tá mexendo, já vai pra cá. Vira. Vira, criatura de Jesus. Ó. Dá. Vai ter. Dá, vai ter. Tá com brilho, Maite. Bastante ele. Ah, bateu na sua unha. Loxo, que plástico é esse? Ah, tá. Deixa eu mostrar essa careca aqui. Ó. Apesar que o coelho de abacate não é pra cabelo loiro, mas eu acho que é pra cabelo escuro. Né? Ó, Maite, mostra aqui. Ó, mãe, ó, mãe, eu já vou tomar banho? Tá bom? Que é que eu falo quantas vezes. Como é que é? Pra arrancar mesmo o meu couro. Nossa, me saiu meu rancor. Tá com brilho, ele? Tá. O meu não tá, eu acho. E o meu não tá brilho? Tá bom. Ó, é só isso mesmo, gente. Só vi mesmo pra finalizar. Maite, esse brilho, não é muito o olho. Hã? Eu só vi mesmo pra mostrar a finalização do cabelo, como é que ficou. Tá? E é isso aí, gente. Tem brilho. Beijo em vez, gente. Tchau, tchau. E até mais. Que bom, Maite. Um beijo. Tchau.